Sabe quando a gente termina um relacionamento E se sente alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, e aí tá tô fazendo Eu já boei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém incrível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta A moça foi falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta A moça foi falta de maturidade Eu já morrei batons pela cidade, mas eu não sei se 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 não sei